E aí, pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no mundo do Skyblock com o meu irmão Ronan para mais um episódio da nossa série. Preparado, Ronan? E aí, Renan, tô preparado. Vamos lá conferir aquela mob trap. Pois é, olha só, vamos lá conferir. Pra quem assistiu o episódio anterior, viu que a gente fez aqui essa grande construção que é uma mob trap. Um gerador de mob que permite a gente ter vários drops que a gente tá precisando há muito tempo. Cara, na boa, essa construção aqui é muito legal e tá rendendo mais até do que outras vezes que eu já tenho construído ela. Sensacional. Inclusive, olha só, eu tô com a espada. Um breve resumo aqui pra quem quer saber como ela funciona. Lá em cima os mob são gerados e uma correnteza que vai ficar empurrando eles e eles vão cair por aqui, por esse caminho. Sendo que aqui tem uma grande altura a ponto de deixar eles com pouca vida. E o que acontece? Quando a gente abaixa aqui, olha só, e clica, eles já morrem, galera. Olha só, abaixa daqui um hitzinho, eles já vão morrer. Mas eu não sei o que é, aqui tá tendo muito, mas muito mob. Olha só a quantidade. A gente já tá ganhando muita experiência. Rapidinho a gente chegou aqui nesses níveis. Eu mesmo aqui já tô no nível 66. E além disso, de ganhar experiência, a gente ganhou já vários itens. Olha só o Ronald já se equipando aqui. Caramba, o Ronald já tá praticamente full gold. Já tá cheio de ouro. Olha só, vou abrir aqui esse baú. Notem que aqui a gente já ganhou, olha só, inclusive, discos de música. Quando a gente fez essa trap aqui, essa mob trap, os esqueletos estavam matando o Creeper. Opa! Olha, o Ronald já tá usando o Ork em Flash aí. E o que acontece? Os esqueletos estavam matando o Creeper. Então a gente conseguiu disco de música quebrado. Conseguimos esse outro aqui. Cara, a gente conseguiu muito disco. Conseguimos aqui armaduras, coisas muito legais. E até arco que a gente tava precisando. Vários arcos já encantados, como vocês podem ver aqui. Além desse baú aqui, a gente conseguiu, olha só, quase encher esse outro. E também quase esse outro aqui. E porque a gente praticamente já não quer pegar mais itens. Porque a gente já tem bastante. Olha só, cara. Muito legal. No entanto, tem um probleminha aqui nessa farm que a gente não tá conseguindo pegar todos. Porque é perigoso ficar aqui. E a gente consegue pegar basicamente o que cai na ponta. Se a gente fosse pegar tudo, a gente já tinha enchido isso há muito tempo. Olha só, tem batata ali que a gente não consegue pegar. Porque se a gente abrir aqui, eles podem explodir. Não é isso que a gente quer. O Creeper a gente tava causando um trabalhão. E deu um trabalhão ainda mais pra conseguir resolver isso. Mas de antemão tá aqui os nossos resultados. E Ronan, tá na hora de fazer uma coisa aqui que a gente tá precisando há muito tempo. Que é a nossa plantação. A gente bem poderia iniciar agora mesmo. Pois é, olha só. A Ronan já tá ali. Então, Ronan, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui os alimentos que a gente já conseguiu com essa Mob Trap. Temos aqui 5 cenouras. Temos 7 batatas. Deixa eu ver aqui de alimento. Acho que não tem mais nada. Eu vou pegar também o equipamento aqui. Vou pegar essa bota que tá quase no final. Esse capacete. Vou pegar um arco. Olha só. Com durabilidade. E deixa eu ver. Vou ver nesse bolo aqui o que tem. Esse aqui tem mais 1 batata. Tem mais cenoura. Deixa eu ver. Caramba, olha só. Tem um frango. Acho que ele aqui deve ter sido gerado. Um frango croco. Deve ter sido gerado ali com aquele mob que eu ia montar acima do frango. Deixa eu ver aqui se tem mais algum alimento. Não. Tem açúcar aqui. Pra fazer um cafezinho. Vou pegar, olha só. Um peitoral encantado. E vou pegar mais batata. Caramba, tem muita batata. Ronan ao todo. 14 batatas. Deixa eu ver aqui. Olha, eu vou trocar a bota. Vou colocar essa outra bota aqui. Que é uma bota especial. E é. Agora sim. Deixa eu logo me equipar aqui. Vamos lá. Caramba, praticamente quase todo equipado de ouro. Ronan já caiu a noite. Então vamos lá voltar. E eu acho que Ronan daqui a pouco a gente vai conseguir fazer cama. Pelo que eu tô vendo. A gente já tem lã também no baú. Ou lã não, linha. Que vai dar pra fazer lã. Mas de antemão vamos focar aqui na nossa plantação. Tá bom? Ok. Vou reiniciar. Pronto. Pra fazer a plantação eu queria fazer ela já bem bonitinha. Então a gente pode tentar conseguir aqui pegar essa madeira. Vamos pegar essa madeira aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Opa. Alguma coisa bateu em mim. Então fui eu. Se quiser. Ah, viu? Eu fui bater na folha e tá aparecendo na frente. É na hora. Eu pensei que era o Phantom. Meu amigo. Olha só. Eu já vou guardar logo isso tudo que a gente pegou aqui. Porque quando cai a noite. Como a gente tá jogando a versão mais atualizada. Fica surgindo aquele Phantom que é o fantasma. E do nada ele bate aqui na gente. E olha só. É um baita perigo que a gente tá passando aqui nesses locais. Por enquanto é que a gente não fez na nossa casa. Então, Ronaldo. Faz o seguinte. Eu vou logo fazer uma coisa aqui que já era pra gente ter feito. Eu vou estender essa base aqui de baixo. Tá bom? Ou melhor. Vou estender essa base de cima. Tá ok? Beleza. Pode estender. Eu vou pegar. Olha só. É. Ronaldo aqui já tem madeira na realidade. Pode pegar essa madeira aqui e transforma ela em tábuas. Tá ok? Tá. Ou embaixo. No caso da nossa plantação vai ser aqui em cima. Ou embaixo? Não. Acho que a plantação ele faz aqui de baixo. Faz uns passinhos assim. Olha. Aumenta essa base aqui um pouquinho também. Aumenta ela pra cá. Olha. Pra essa direção. Com pedregulho. Com pedregulho, né? É. Eu vou aumentar a parte de cima. Olha a Ronald ali de baixo. Cuidado com o Fenton. É. E Ronald, outra coisa que a gente tem que dar atenção é pegar as tochas e colocar aqui pra iluminar. Deixa eu ver aqui. Tem tochas no baú. Eu vou logo pegar as tochas que eu tenho aqui. Ao todo são quatro. Vou colocar uma aqui e outra aqui. Tem tochas debaixo pra você? Deixa eu olhar aqui. Olha aí que eu tenho mais duas aqui. Aqui tem. Tá tranquilo. Pronto. Então tu vai fazendo o caminho aí iluminando, tá bom? Certo. É bom que essa base aqui a gente vai conseguir também plantar árvore e ter uns passos extra. Vai ser interessante. A gente tava precisando. Muito inscritos. Estavam pedindo pra gente fazer isso aqui. E chegou a hora. Verdade. Eu vou descer aqui. Opa. Ronald, eu acho que eu vou fazer logo aqui essa parte da plantação. Eu vou pegar aqui. Olha só. Vou pegar esse tronco e vou transformar ele em tábua, tá bom? Ok. Pronto. Já peguei as tábuas. Vou fazer aqui. Deixa eu ver. Na realidade, além das tábuas, a gente vai precisar aqui dessa terra. Então eu vou remover uma camada de terra aqui de cima. E pronto, pessoal. Olha só. A gente já conseguiu aqui pegar 21 terras. Agora nós vamos fazer aqui. Olha, vamos fazer. Como a gente não tem muita terra à disposição, a gente não vai poder fazer um espaço muito longo. Mas eu vou colocar aqui. Pega a batata que tá aí, tá bom, Ronald? Tem algo infinito aqui, né? Certo. Vai no balde de cima ou debaixo? Tá no debaixo. Mas vai lá no de cima e pega o inchado que a gente vai precisar dela. Pronto. Agora eu vou estender essa base um pouquinho mais pra cá. E faz o outro favor, Ronald. Pega o balde que tá lá em cima também, a gente vai precisar dele. Tem algo infinito aqui, né? Tem algo infinito aqui debaixo. Pode vir aqui e pegar essa parte do meio, tá bom? Ok. Pronto. Pode começar a colocar água aqui no meio, nessa parte. Pode encher todos os espaços, tá bom? Vou fazer isso. Agora eu vou fazer uma bancada de trabalho pra gente transformar essas tábuas aqui que eu peguei em escadas. Pra ficar mais bonito o espaço. Pronto. Fiz 64. Vou colocar aqui ao redor. Porque assim não tem aquele perigo de a gente ficar pulando e quebrando, sabe? Ah, é verdade. Interessante fazer isso. É, daqui vai salvar um pouquinho a plantação. Pronto, Ronald. Na medida que tu vai colocando água, pode ir já ir preparando a terra. Vai clicando com a enxada pra ir deixando ela pronta pra plantar, tá? Uhum. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. E bem pessoal, olha só, a gente terminou de fazer essa base aqui, a gente deu uma acelerada, a gente adiantou tanto a parte de baixo como a parte de cima, pra não ficar tão repetitivo esse processo aqui. E, Ronan, a foto foi outra coisa, eu queria agora, já que a gente tem uma base maior, fazer um acesso lá pra cima, sabe? Uhum. Então, eu vou fazer um tipo de escada aqui, vou puxar mais um pouquinho esse espaço, tá bom? Certo, pode fazer. Me ajuda aqui, por favor, com essa parte? Vou fazer uma escada de pedregulho até lá em cima. E pronto, Ronan. Agora pode pegar aquela batata e a cenoura, já que a gente tem essa escadinha aqui, pra plantar nesse local, tá? A gente já tentou essa outra parte, pode pegar ela. E, finalmente, vamos ter aqui o nosso alimento. Olha só. Opa, coisa boa. Isso aí é só cenoura, né? Coloca cenoura num lado e batata no outro, pra ficar mais organizadozinho. Coloca cenoura aí e batata aqui. Isso aqui vai ser só de cenoura aqui. Beleza. Enquanto isso, eu vou pegar aqui os ossos. Eu acho que eu tenho até aqui, no meu inventário. E vou transformar, olha só, em farinha de osso. E já vou acelerar aqui, olha só o crescimento. Olha, finalmente, temos aqui agora alimento com uma certa facilidade. Tem bem mais osso por aqui. Vou transformar tudo isso aqui em farinha de osso. E, Ronan, inclusive, nessa outra parte, agora sabe o que a gente pode fazer? Podemos fazer aqui uns passinhos pra ficar colocando as árvores. Eu acho que vai ficar melhor. Inclusive, vai ter essa parte do teto que vai impedir que as árvores cresçam muito, sabe? Uhum, entendi. Pega, eu tô com uma terra aqui. Se tu tiver alguma terra, traz ela pra cá também, pra gente fazer uns passinhos aqui. Tinha pega algum, deixa eu achar aqui. Então, pega ela, aí coloca aqui, dando um intervalo de uma pra outra. Vou fazer uns passinhos aqui pra árvore ficar no meio. Aproveita e pega a muda também, pra gente já plantar. O intervalo isso aqui, né? Tá falando? É, eu vou afastar só um pouquinho. Coloca aqui, olha, nessa parte. Coloca outra terra também aqui, tá? Já usei as duas que eu tinha. Já? Usar-se a onde? Já. Eu usei uma aqui e a outra eu te dei. Ah, sim, sim. Tô vendo aqui agora. Pronto, aqui em cima, já pode colocar as mudas, boa. Agora faz o seguinte, eu vou jogar farinha de osso. Coloca a farinha de osso naquele lado ali, pra ver se é árvore e como é que ela vai crescer. Espero que não cresça muito. Joga de novo rapidinho. Valeu. Coloca aí, pra ver como é que vai ficar. Vou testar agora. Posso usar de novo, né? Pode, pode ficar usando. Não retenho muito agora. Com a mob trap. Eita, nem cresceu. É, eu acho que vai ter um probleminha aqui, por causa da luz. Eu vou quebrar. Eu vou ficar colocando aqui de volta. Eu vou pegar farinha de osso aqui. É, eu acho que pode ser em relação a... Por causa da luz, sabe? Sei. Mas a gente já tem criado algumas árvores aqui embaixo? Elas não tinham funcionado? É verdade. Teve uma vez que nasceu. Eu não sei o que houve aqui. Tu tem alguma outra terra, não, né? Não, não tem mais não. Eu vou abrir um espacinho aqui. Ah, agora cresceu. Cresceu. Eita, e cresceu pra caramba. Caramba, cresceu muito mesmo. Foi até lá em cima. Deixa eu subir aqui pra ver. Caramba, Ronaldo. Mas ficou legal aqui. Olha só como ficou massa. É, ficou uma bela área. Eu acho que eu não vou nem tirar essa. Agora foi o seguinte. Vamos deixar as que estão lá embaixo. Crescer naturalmente. Pra ver se elas vão crescer aqui sem nenhum problema. Ou se vai ter realmente dificuldade em relação ao teto. Sabe? Uhum. Concordo. É. Agora, antes disso, eu só queria preparar uma coisa. Vamos ver se tem linha suficiente. Lá no... Ou melhor, dá uma olhadinha nas linhas que tem lá naquele baú. Enquanto isso, eu vou terminar com a copa de gulha aqui na base. Porque se a gente já puder fazer cama pra não passar mais a noite acordado, vai ser ótimo. Tá. Eu juntei aqui. Ao todo aqui tem 11 linhas. Vê as linhas que tem lá, tá bom? Olha. Olha. E eu vou aproveitar aqui pra pegar essa cenoura toda. Olha só. Como ela agora já tava pronta, como eu coloquei a farinha de osso, a gente agora já pode comer aqui a cenoura. Inclusive, eu já vou recuperar a minha vida, Rona. Depois de tanto tempo. A gente vai tá conseguindo fazer isso. Aproveita e coloca aquela farinha de osso que eu te dei, tá? Coloca aqui na plantação pra ela melhorar logo. Pra ficar já pronta. Eu acho que aquela já acabou, mas eu tenho feito mais aqui. Ah, pode colocar a farinha de osso aí na bancada de trabalho que já consegue. Cara, muito legal. Olha só. Finalmente a gente tá tendo alimento. Caramba, depois de vários dias aqui no jogo, a gente tá tendo essa facilidade, digamos assim. Apesar que não foi fácil. Depois de construir aquela mob trap que deu um baita trabalho, isso aqui é o resultado do expulso da gente. É verdade. Agora, de fato, a gente vai ter alimento infinito aqui, né? É, não. Agora a gente tá mais tranquilo. Eu vou fazer outra coisa. Eu tava pensando que aqui tá faltando um pouquinho de iluminação. Vou colocar a tocha aqui, aqui e outra aqui no canto. Ronan, coloca a tocha lá em cima também, nos espaços que tiver precisando. Porque eu acho que vai surgir creeper. A gente aumentou muito a base. E como assim eles precisam nascer em algum local, a gente tá criando quase que uma plataforma aqui pra quase mob spawn, né? Entende? Tem que chegar e tocha mesmo. É verdade. Se não tiver no baú, a gente faz. Eu acho que dá pra fazer ali. A gente tem muita madeira. Aqui tem de baixo. Aqui tem bastante no baú. Se for querer. Isso aí. Não, eu já tinha coisa aqui e já consegui colocar. Tá bem claro. Ah pessoal, aí faltou outra coisa aqui. Faltou as linhas pra fazer a cama. Pode jogar aí, Ronan. Valeu. Pronto, olha só. Tem linda e mais, cara. Show de bola. Então vamos aqui começar a fazer os blocos de lã. Olha só. Sensacional. Vamos precisar de bastante. Bastante não. Na realidade vão ser seis. Já fiz mais do que precisava. Agora a gente tem lã também aqui, Ronan. É isso aí. Não vou conseguir fazer a nossa cama. É. Tava precisando. Tava precisando muito. Então vamos lá. Colocar aqui, olha só, na base. E aqui acima lã. Ronan, toma aí, olha. Tua cama prontinha. Ronan, eu ia ser o primeiro a ganhar a cama. E eu vou colocar aqui a outra. Peraí. Eita, tu acabou pegando de novo. Tem que pegar um pouquinho mais distante. Tá aí, olha. Agora vamos colocar aqui, olha. Deixa eu colocar a cama por aqui. A gente vai dormir olhando pro céu. Vamos lá. Vou deixar. Quer colocar aqui embaixo não? Aqui. Olha. Pode ser. E aí, Ronan ficou traumatizado com os Phantoms. A gente vai colocar a cabeça aqui no pedregulho. Peraí. Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Ou senão ao contrário. Não, quer saber? Pode ser aqui mesmo. Aqui. É. Indecisão aqui na hora de colocar a cama. Coloca que eu vou colocar aqui a outra. Vai. Vai. Vou colocar aqui. E finalmente. Finalmente, olha só. Vamos descansar aqui no jogo. E bem, pessoal. Esse aqui foi o nosso progresso nesse episódio. Como vocês viram, a gente conseguiu bastante item lá na MobTravel. E a gente aumentou bastante a nossa base. E finalmente fizemos aqui, olha só. O nosso espaço de plantação. Agora a gente tem aqui alimento praticamente de forma infinita. Basta ficar cultivando corretamente que a gente vai ter alimento pra sempre. Agora aquele problema de passar fome aqui no game vai ser evitado. Agora eu vou aguardar aqui pra ver em relação a essa plantação de árvores. Se a gente deixa dessa maneira aqui abaixo. Se isso vai ter alguma influência ou não. Eu acredito que sim. Mas vamos deixar aqui. Porque teve uma situação que nasceu dessa forma. Então vamos aguardar pra ver o que acontece. Agora outra coisa que eu tava pensando. Renan, posso surpresar a Rappelion, Renan. Eu não acredito. Eu vi... Tá aqui, Ronald, o Rappelion Trader. Eu vi ele aqui agora. Ele tá aqui em cima. Deixa eu ver se ele tem coisa pra gente trocar. Porque com ele a gente pode conseguir... Olha só, Ronald. Vamos... Ah, não. Mas ele pede esmeralda pra tudo. Acabei esquecendo. Esmeralda ele não tem. Poxa vida. Eu pensei logo que a gente dá pra fazer aquelas trocas com os aldeões. Que eles querem qualquer coisa. Mas esse aqui não. Esse só quer... Realmente a esmeralda. Isso a gente não tem aqui. Quem sabe a gente ganha mais pra frente, né? É, verdade. Mas olha só. Temos aqui, provavelmente tem mais... Tem mais vida aqui no Skyblock agora. Tem mais outra pessoa. Mais outro personagem. Agora outra coisa, Renan. Tá vendo que ali no portal tem o Zombie Pigman? Sim. Renan, com ele a gente pode conseguir ouro. E eu tava vendo. Claro, vai ser difícil. Mas a gente pode fazer uma san dourada. E cada uma gente consiga a poção de regeneração com bruxa. A gente consegue transformar um aldeão zumbi. Lá na nossa Mob Trap. Em um aldeão normal. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas talvez a gente consiga. Eu vou atrair esse pra cá. Deixa eu ver se ele vem. Olha, tá vindo aqui. Ele tá vindo, vem. Cuidado. Acerta ele aqui quando ele chegar na base, tá? Usa o arco. Usa o arco. Eu não tenho agora não. Eu guardei. Pronto. Eu vou matar ele aqui. Pode deixar. Matei. Vamos pegar lá o drop. Deixa eu ver se caiu a pepita de ouro. Cadê? Cadê? Caiu a experiência. Caiu a carne podre. Mas não caiu a pepita de ouro. Uma pena. Mas com o passar do tempo. Bom surgir mais ali. A gente vai conseguir. Mas bem pessoal. Isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do progresso desse vídeo. Tivemos essa surpresa aqui no final. Que foi o Wonder Trader. E foi ótimo. Mas e aí, Rona. Curtiu o resultado do vídeo? Curti, Renan. E eu sinto que a cada vídeo a gente consegue evoluir bastante. E cara, eu tô muito feliz com o nosso progresso aqui nesse mundo. Não, é verdade. Em relação ao episódio anterior. E esse foram as maiores evoluções. Daqui pra frente agora a gente vai decolar. Quero fazer essa base aqui muito maior. E espero ter cada vez mais resultados aqui no jogo. Mas bem pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E só lembrando. Se você tem mais alguma dica. Mais alguma sugestão. Pode ficar à vontade para comentar. Beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo. Deixe aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Nós vamos nessa. Até o próximo vídeo. Falou!